Bom, torcedor vascaíno, vambora pra mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo dessa quarta-feira. Uma quarta-feira aí bastante movimentada, bastante agitada no nosso Cruz Maltino, principalmente quanto ao assunto treinador. O Vasco já tem, sim, o seu alvo para a temporada de 2025. E é um nome e sobrenome. É o técnico português Luiz Castro, que desempenhou um excelente trabalho à frente do Botafogo no início da temporada de 2023 e encaminhou o Botafogo ao título brasileiro, porém, após a sua saída, tudo acabou desabando, né? E é um nome que interessa muito ao Vasco, é um nome que internamente a diretoria do Pedrinho olha com muitos bons olhos e realmente tem como grande objetivo a sua chegada. Gente, vai falar sobre isso aqui com vocês. Além dessa, temos também muitas outras novidades, muitas outras informações. Você estará aí pela frente um Boa Noite Gigante muito agitado, completamente imperdível para você. Porém, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, o Vascaíno, muito prazer. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor Vascaíno. E é claro, né, Vascão? Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, tá? Venha logo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já venha aí fazer parte da nossa família. A gente conta muito com a presença e o apoio de todos vocês aqui no nosso canal, deixando o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de sua importância para o nosso crescimento. É como a gente até com certa frequência vem avisando a vocês. A sua inscrição é importante com relação ao número de inscritos no canal, mas é o seu like que vai fazer com que o nosso vídeo seja divulgado. A gente não pede absolutamente nada aqui. Vocês não pagam absolutamente nada para o nosso canal. Então mesmo que possa ser chato, e eu entendo que é sim, às vezes muito chato, a única coisa que a gente pede é o seu like, cara. É só isso. Não sai desse vinitão sem vir aqui embaixo e clicar aí nesse botãozinho, nesse joinha aí que está embaixo do vídeo. Importante lembrar, para você que não sabe, nós estamos aqui todos os dias, tá? Três vezes por dia. Eu acordo a Vascão às sete horas da manhã, fala gigante na parte da tarde, boa noite gigante na parte da noite. Show? Bora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Quero começar aqui primeiramente com vocês, esse boa noite gigante. Já entrando no principal assunto dessa quarta-feira. Um assunto importante para o torcedor vascaíno. Hoje o Vasco tem como técnico, até o momento é claro, o interino. Felipe Maestro, treinador que, dentro das quatro linhas como jogador, eu acho que nós não temos nada a falar, apenas a agradecer por tudo que o Felipe fez, vestindo a camisa do Vasco da gama dentro de campo. Tudo que o Felipe conquistou. O Felipe está presente nos maiores momentos da história do Vasco. Brasileiro, Mercosul, Libertadores, Copa do Brasil. Todas essas grandes conquistas envolvem o Felipe Maestro. Todas. Sem tirar nem pôr. Não lembro aqui, aliás, se o Felipe estava presente na Mercosul. Mas Brasileiro ele venceu, Copa do Brasil ele venceu, Libertadores ele venceu. O Felipe é o maior vencedor da história do clube de regatas Vasco da Gama. Só que como técnico, o Felipe ainda não conquistou o seu espaço. E não é um nome que o Vasco tem que trabalhar acima dele para a temporada de 2025. Seria um grande erro. Um grande tiro no pé dessa diretoria do Pedrinho, se olhasse para o Felipe e entendesse que ele era o nome ideal para ser o comandante do Vasco para a temporada de 2025. Não tem como, não tem jeito, não tem lógica, não tem sentido. Então com isso o Vasco, é claro, está no mercado à procura do seu novo treinador. Muitos nomes vêm sendo falados. A gente vem informando aqui a vocês que nomes como Renato Gaúcho, nomes como Fernando Diniz, nomes como Fábio Carilli, Gustavo Quinteiros e vários outros foram comentados internamente. Pedrinho, ele senta com o próprio Felipe, que era o diretor técnico, com o Marcelo Santana, com outros pares, para discutir sobre o planejamento de futebol. E nessas conversas, nessas reuniões, os nomes são levantados. Mas são apenas levantados. Nenhum, a não ser Pedro Caixinha e Luiz Castro, foram contactados. Realmente, meu amigo, essa é a informação. Luiz Castro e Pedro Caixinha tiveram os seus telefones sendo tocados e lá havia o número do presidente Pedrinho. Vasco olha para ambos com muitos bons olhos. Pedro Caixinha foram os treinadores que realmente o Vasco fez contato. Ambos, de acordo com a informação do Lucas Pedrosa nessa tarde de hoje, se encaixam no perfil que a diretoria do Vasco da Gama quer. Qual seria esse perfil? O nome? Com facilidade pela comunicação, por conta da língua, ambos são portugueses. Experiência dentro do futebol brasileiro, modernidade e repertório técnico. De acordo com a diretoria, Pedro Caixinha e Luiz Castro têm todos esses requisitos, né? Mas o Luiz Castro sai na frente. E a informação que o jornalista Lucas Pedrosa trouxe há poucos minutos é que sim, nesse momento, o Vasco entende que o técnico português Luiz Castro é o nome ideal para ser o novo técnico do Vasco. Não apenas pelo trabalho dentro de campo, mas também pela ideia que o Vasco tem de reformulação dentro e fora das quatro linhas. A reestruturação do clube de uma maneira geral. Informações aqui, Luiz Castro comenta como ele e seu staff fizeram parte de todo esse processo de reestruturação do Botafogo em todos os sentidos. Ele diz isso em uma entrevista recente ao canal Golt, que a gente, inclusive, traz agora aí a vocês, para vocês entenderem melhor quem é esse técnico e o porquê é um nome que encanta tanto a diretoria Cruz Maltino. Cheguei e não tinha um campo para treinar. Não tinha campo para treinar. Fomos à aeronáutica, fomos ao anexo do Newton, fomos, caímos no lonier todo quebrado, mas pronto, construímos. Construímos. Conseguimos, passado oito meses, ter um vestiário para todos os jogadores. Ao fim de oito meses conseguimos ter um vestiário. Conseguimos ter, ao fim de quinze dias, conseguimos deixar de o almoço ser sanduíche de carne e passar a ser três pratos num refeitório. Conseguimos deixar de tomar banho de água fria para passar a tomar banho de água quente no sítio onde eu me equipava. Deixei de ter os bichos lá dentro, sem tupeias e tal, deixei de ter. Passei a ter um sítio mais limpo. Pronto, construímos. Construímos. E hoje é um clube credível, um clube que o mundo olha com muito respeito e que, embora não tenha perdido o seu prestígio nunca, porque é um clube de grande prestígio, o seu prestígio ficou mais brilhante. A sua estrela brilhou mais. O seu fogo aumentou. Tudo com o trabalho de todos. Não é um trabalho do Luiz, como às vezes... Ah, o Luiz Castro... Não, não, não é um trabalho do Luiz. É um trabalho da torcida, é um trabalho do Luiz, é um trabalho do staff. Então, como vocês viram aí, realmente, o técnico Luiz Castro, que a gente olhando de fora, acha que é apenas realmente alguém para comandar a equipe, ele participa de forma ativa na reestruturação do Botafogo como clube, né? Como departamento de futebol, como CT, em todos os aspectos, visão, mentalidade. E o Vasco entende que, por esse perfil que o Luiz Castro tem, ele é o nome ideal para ser o novo técnico do Vasco da Gama, para participar de todos os processos que o Vasco da Gama passará, tanto dentro quanto também fora de campo. Processo que o Vasco precisa passar até com certa urgência. Essa é a prioridade do Vasco da Gama e é importante você, torcedor vascaíno, entender. Investir em uma estrutura e um comandante com essa bagagem são tópicos, assim, fundamentais, né? Tópicos que estão aí no topo da lista, mais do que investir em grandes reforços, mais do que investir em grandes medalhões, é trazer um grande treinador que entenda sobre o processo também fora das quatro linhas. E aí você pode falar, Lucas, mas e a questão financeira? O Vasco vai ter grana para bancar uma reestruturação? Vai. Vai, essa é a resposta. Com a senha à venda, internamente, Marcelo Santana, Pedrinho e todos os pares da atual diretoria do Vasco trabalham como grande prioridade exatamente essa questão estrutural do CT. Unificar a base, dar condições ideais para todos os atletas, tanto do profissional quanto também das categorias de base. E para isso, exatamente, há internamente uma frente para conseguir recursos. Recursos financeiros através de leis de incentivo e também com a própria arrecadação do clube. O próprio Pedrinho cita, na entrevista coletiva dessa última segunda-feira, uma área molhada. São as aspas que Pedrinho utiliza. Que nada é nada mais, nada menos, né? Do que uma recuperação com banheiras e piscinas aquecidas que hoje a gestão do Pedrinho quer implementar para dentro do CT Moacir Barbosa. E, diante disso tudo que a gente trouxe, o nome do Luz Castro é visto realmente como o principal, o ideal para ajudar aí essa situação. Não há nada decidido sobre a presença do Luz Castro no Vasco na temporada de 2024. É difícil, com toda a certeza. A gente trouxe a vocês no Fala Gigante, o Santos. Está avançado também nas tratativas pelo Luz Castro. É um forte concorrente na contratação do técnico português. Mas não há nada decidido, perdão, nem para o Vasco e nem para lá. Então, assim, está realmente nesse momento uma grande interrogação. Contato da diretoria aconteceu do Vasco da Gama depois do contato que foi feito pela diretoria do Santos. Que realmente está à frente do negócio. Mas nada foi decidido. O Vasco quer contar com o técnico já no último mês do ano. Ou seja, o Vasco deseja entrar em dezembro. Tendo definido quem será esse novo treinador para trabalhar em todas essas frentes. Reestruturação do CT. Reformulação do elenco. E também planejamento de reforços. Você acha que realmente o Luz Castro é o principal nome? É o melhor nome à disposição para estar à frente do Vasco? Coloque aí a sua opinião nos comentários. O certo é, meu amigo. É o ideal para Pedrinho. É o nome que Pedrinho quer ver como o novo comandante do Vasco para a temporada de 2025. Te anima? Coloque aí a sua opinião nos comentários. E para fechar o vídeo, a gente terá agora um Boa Noite Gigante um pouquinho mais curto do que normalmente é. Quero falar com vocês sobre um nome que o Vasco da Gama poderá estar buscando. Que é o zagueiro Lucas Oliveira. Lucas Oliveira é um jogador, assim, cria das categorias de base, de fato, do Tigres do Brasil. E para quem acompanha a nossa página lá do Instagram, vai lembrar quem trabalhou no Tigres. Pedrinho e Felipe. Pedrinho e Felipe que colocaram o Lucas Oliveira para o futebol. Lucas Oliveira, esse zagueiro de 28 anos de idade, que iniciou a sua carreira no Tigres do Brasil. Passou no Tigres e foi comandado por Felipe Pedrinho. Ou seja, Felipe Pedrinho são dois conhecedores e admiradores do futebol de Lucas Oliveira. Nessa janela do ano passado, o Vasco até tentou a contratação do Lucas. O Lucas estava emprestado do Cruzeiro para o Real Valladolid, da Espanha. Teve 11 jogos por lá. Não renovou o seu contrato. Vasco acabou não conseguindo avançar nas tratativas junto ao Clube Mineiro. E hoje, o Lucas Oliveira pertence ao Kyoto Sanga, clube do futebol japanês. Ele vem atuando por lá. Mas é um nome que, de acordo com informações lá do nosso canal, do nosso grande amigo e colega e parceiraço, Léo Lacerda, está na lista de possíveis reforços do Departamento de Futebol para 2025. A diretoria vai tentar, em mais uma janela de transferências, a contratação de Lucas Oliveira. É um nome que, de acordo com informações, agrada demais o Departamento de Futebol do nosso Cruz Malte. O jogador aí trabalhou com o Felipe Pedrinho. E isso é um grande ponto positivo para uma possível chegada. Gosta do nome? Deixe a sua opinião aí nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante para fechar com chave de ouro. Essa quarta-feira. E amanhã, às 7 horas em ponto. E aí eu já te adianto. Volte aí, às 7 horas aqui no nosso canal, que você terá um vídeo cheio de informações. De tudo o que rolou nessa quarta. O que rolou no finalzinho da noite de hoje. Amanhã, às 7 horas aqui. Fechou? Então, ó. Vamos que vamos. Se inscrevam, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento. E como nós sempre falamos aqui, é claro, ó. Saudações, vascaínas.